como é que é pessoal daqui é o Silvio seja bem vindo a mais um vídeo pois é desta vez Ultimate Magic mais um episódio vamos continuar com a série do Ultimate Team pois é vamos ver o que é que se vai passar neste episódio temos novidades amigos fiquem atentos porque fiquem espertos porque vamos ter novidades novidades na equipa uma novidade bomba que vamos já passar a ver se os primeiros mostras aqui a equipa da semana não sei se vocês já viram ou não mas agora as equipas da semana tem se baseado em jogadores mais fracos vamos ver porque eles já escutaram acho eu já se viram tantas vezes os tempos mesmos jogadores que os bons jogadores que acharam lá mesmo para subir mais então agora devem andar usar outro sistema e a servir pratas e bronzes como equipa da semana não sei se vocês tiverem alguma ideia porque é que eles vão fazer isto escrevam nos comentários que os seus aproveitam e fica a saber porque você não sabe aquelas infos mesmo BDS nos comentários todos os comentários já sabem mas já antes de começarmos a ver este episódio e não se esqueçam deixar já um like é ser muito importante para publicar o trabalho do Silvio amigos o que é que nós vamos ter aqui temos primeira divisão vamos ver como é que nós estamos temos temos 9 pontos temos 2 vitórias 3 empates se eu não jogam mais desde o último jogo o último jogo que ficou com o Silvio já não me lembra deixa eu ver aqui que isto vai dizer a última eu empatei exatamente acho que foi o último que eu gravei não foi? já empatei 2 a 2 vamos ver o que é que se vai passar neste é imprescindível ganhar neste momento ganho os 5 jogos ou então não sou campeão mas é quase impossível ganhar 5 jogos na 1ª divisão seguidos ainda para mais vamos tentar manter mais uma vez vamos ver como é que corre novidades amigos o que é que o Silvio tinha-vos para dizer novidades vocês olham para aqui para a equipa do Silvio dizem faltam jogadores as cartas que faltam amigos foram cartas vendidas que o Silvio vendeu e vocês vêem uma parte foi IEFs exatamente eram IEFs como o Tail como o Maxi como provavelmente o Silvio irá buscar outra vez alguns deles porque estão o mesmo preço base barato 9600 ou 1700 é o preço deles o Silvio depois vai os buscar com o tempo vou juntar outra vez dinheiro mas isto tudo para que vendi 1, 2, 3, 4, 5 IEFs com a venda destes 5 IEFs o Silvio se contratou nem mais nem menos dois pontos pontos de que vocês vão já ver Jackson Martínez Blue acho que é uma contradição boa muitos de vocês já tinham pedido e o Silvio disse que não tinha coins para ele e não mas ele baixou consideravelmente o Silvio comprou a rondar os 50 mil deixa eu ver que listo não está a pressionada não é isto pois em todos os estantes com esse país listo também tânico em que comprei por 51 mil e 500 já não foi hoje com os comprou mas deve andar por volta disso nem que o nb 54 mil daqui a pouco por isso é na volta de 50 a 60 mil jackson martízes conseguiu comprar por 515 acho um negócio assim dificilmente vai baixar mais vamos manter sempre um ativo importante na equipa mas com a falta dos outros jogadores vamos ter que comentar as ausências né temos aqui jackson na frente como é óbvio com montero vamos ter que buscar alternativas avançados porque sem qualquer avançado este aqui está muito vocês quem tem que foi o tema 15 recebeu provavelmente estar vizinho também não viu a regra é mas não serve para usar na minha equipa acho que se vocês querem se querem um vídeozinho vocês metam o starwitz ao lado de jackson a ver o que é que está na interessante para este jogo temos que buscar o lima temos que buscar o lima temos que buscar mais quem o header exatamente agora vamos ter que ir buscar estes jogadores mas são provisórias em que se vai outra vez buscar o jorge a missus vai juntar para o jones roxo se vendeu o jones preto que já tinha e vou juntar para jones roxo que é mais ou menos o mesmo preço um bocadinho mais mas se brevemente irem a trazer para que um contato com o casimiro que é que vamos fazer mais que no no quintero quintero está um pouco cansado de jogar com o conto a lisca que temos aqui mais a defesa está boa o carro recomenda se jogar assim se calhar a miss que acham vamos buscar aqui um centão exatamente estamos assim com esta equipa vamos aplicar aqui um contato com o lima e está feitinho também temos o quaresma olha podemos jogar com o quaresma exatamente muitos de vocês também pediram o quaresma e vamos jogar assim amigos acho que a equipa não perdeu o valor um jogador não o gaitan está cansado está cansado por se não iria jogar gaitan a defesa basicamente é esta a minha primeira defesa amigos se o max e o alexanderam suplentes o que é que eu perdi mais perdi o telho que também não jogava muitas vezes com ele e pronto foi isso acho que não perdi assim qualidade da equipa temos com rating de 80 aqui mistrito 100 e o nosso treinador é jorge jesus e vamos para ir embora mais um jogo a ver o que é que dá se consegue ganhar é importante dar-se vou tentar e vou tentar ganhar todos os jogos os cinco jogos e era o objetivo completo e acabava a ser o último time amigos o objetivo é quando for campeão vamos terminar a ser o último time não quer dizer que deixe de ser fifa no canal mas acho que com o objetivo concluído estar aqui se jogar só por jogar não parece temos que cai por outras alternativas em termos de fifa amigos vamos ver o treino com o sul de valvar não dizia nada faça um rating de 86 aqui mistério de 100 e está uma equipa zassa da liga espanhola com o neymar o cara benzema ali aquela mexicana que o carlos vela acho eu uma equipa também do luxo com james uma defesa também muito forte com pepe piquet casinha na boliza marcelo e e as mesmas pelicueta é o ar de lua exatamente acho eu o ar de lua não o ar de lua e aí se escorrer estão a faltar a defesa direita o carvajal você já está muito a escraver não é preciso melhor se lembrou-se carvajal vamos embora amigos quanto que o vosso apoio amigos deixem aquele likezão vamos tentar chegar aos 400 likes neste episódio de FIFA Ultimate Team muito rápido mais um episódio épico espero que com vitória amigos já sabem que o sul vai se contentar a concentrar ao máximo daí por vezes posso falar pouco mas faz parte da concentração e de tentar ao máximo um bom resultado no FIFA por vezes é necessário essa mesma concentração então ele diz que vai jogar para Casemiro pôr no chão bola já para Jackson já está primeiro de Jackson Jackson Blue vocês pediram o sul se trouxe 1-0 vai buscar Jackson Martinez oh my god por lá não vamos ter Jackson amigos oh my god bom eu não me abastei Jackson vocês vão chorar vocês vão chorar vou ter que pôr Monteiro e Slimani provavelmente estarão mais fortes para o ano vamos ver o que é que o Porto contrata o Porto provavelmente irá contratar um ponto de lança de nome e o Benfica também não se deve ficar muito atrás por isso vamos ver o Sporting em princípio de atacantes Monteiro e Slimani a ficar nem duvido que o Sporting vai comprar algum para o substituir não sei não sei é provável que o Sporting chegue uma avançada ao Sporting mas isso iria causar se calhar mal estar entre Slimani e Montérmico vocês já sabem que se eles usam às vezes estes jogos do ultimo meio time também para falar um pouco do Sporting para falar um pouco das transferências em gerais da liga portuguesa apesar que o Sissu gostava de fazer um vídeo especial sobre isso há muita gente que me pede se eles comentam as transferências se eles comentam amigos não sei ainda não me surgiu assim nenhuma ideia boa quando surgir porque estava a fazer só por trazer não não é muita minha cena mas Modric bola para Neymar Neymar para trás para Modric outra vez abrimento para Rodríguez Bola para trás para Busquets já perdeu Jackson 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 já dá para para Tolisca Tolisca vem Jackson a fugir Tolisca tentava pôr a Montero ou um corte de Pepe mas já perdeu para Montero outra vez Bola para Jackson Jackson vai fazer o que? Vai rodar bem para Quaresma vai Quaresma já passou por um Quaresma vai fazer Quaresma já passou por dois vai chutar a bola esbarrada ali no defesa Oi bem jogada bola em Alexandro Alexandro que diz que pediu para sair mas isso é daquelas notícias que não acredito muito olha olha Ah não vem não vem está aqui o Sirigoo agora o Rádio París em Germão que é uma boa temporada agora o Rádio também titular da seleção italiana Sirigoo agora o Rádio está buscando escondido ai ai ah brinca brinca Silvio brinca A volta com alguém, é o que parece. Ui, ui. Que jogo. Bem-jogos, bora. Resmir, bola para Marquinhos. Marquinhos para Danilo. Danilo que vai estar, que irá ao Real Madrid para a próxima época. Excelente contratação, vamos ver. Para o Real, muito provavelmente para sentar Carvajal. Ao mesmo para Carvajal, sair do Real Madrid, não sei. Talisca, bola para Monteiro. Ah, Monteiro perder a bola muito perigosa. Atenção ao contra-ataque. Já o meu Rodrigues dá para Busquets. Busquets tem que lançar longo para o Neymar. Corte de Danilo. Danilo e Neymar, que provavelmente na próxima época irão protagonizar duelos emocionantes no Barcelona-Real Madrid. Ah, essa é a primeira atenção. Bola para... Bom passo de Talisca. Vai Monteiro. Dá para Alexandre. Ui, o passo saiu mal. Vai fazer Alexandre. Já passou por um, já passou por dois. Talisca. Ai, que era um golaço. Eu às vezes fico sem saber, amigos, se é do Talisca, se é do Jackson. O Jackson era um bocadinho mais escuro do Talisca. Mas como eles têm as mesmas festeiras, às vezes confundo. Sérgio Busquets. Bola para Rodrigues. James. O colombiano que foi eliminado pela Argentina nos penaltis. A Argentina que eliminou a Colômbia. Mereceu, acho eu. Pelo feedback, amigos, o Sousa não viu. São os sinceros que não viu. É que o jogo deu muito tarde. Mas pelo feedback que vi nas notícias. Por isso que a Argentina mereceu passar à próxima fase. Que jogou mais futebol que a Colômbia. Agora, não é a minha opinião. É a opinião que o Sousa leu nos jornais. Montero, Montero a trabalhar bem. Segurar a bola. Bola para Nani. Nani que também não vai estar na próxima temporada a jogar pelo Sporting. E não vai estar na próxima temporada. No último time na Liga Portuguesa. Vamos ver o que é que vamos ter para o ano. Amigos, o Sousa está chitadíssimo. Estou ansioso, amigos. Que comece a Primeira Liga tanto em futebol como sai o FIFA 2016. Que os plantéis todos atualizados. As equipas todas atualizadas. Não sei. Eu cada vez que me lembro disso dá-me assim uma sensação nostálgica. Não sei se vocês partilharam eu mesmo. Ou se sou eu que sou muito maluco. Escreve aí hashtag maluco. Posso saber que vocês estão atentos se estiveram aqui desta parte do vídeo. Olha, Marquinhos. Não metas nem inventar, Marquinhos. Não é? Vamos embora, Monteiro. Tentar alongar o jogo. Principalmente tentar manter a posse de bola. Monteiro, bola. Já nas costas da defesa. E vai dar a bola para o Quaresma. O Quaresma vai chegar. Vai chegar e vai se segurar. Vem, Quaresma. Tem Marcelo. Vai fazer Quaresma. Já passou. Já passou o Quaresma, não? Já passou por um, não? Já passou por dois? Ou ele desistiu? Foi o pior que ele fez. Foi o pior que ele fez. E vai, Quaresma, maluco. Ah, eu arremate com o esquerdo. Arremate-se o fraco. O Quaresma, quando arremate com... A bola é um pouco em velocidade. Desequilibra-se facilmente. Deve ter pouco equilíbrio. Olha, Benzema. Benzema. E arranca a Benzema. Olha que dá um cruzamento. Grande corte de Alexandro. Alexandro. Que é um lateral esquerdo. Cuidado com o bicho. Grande contratação de Pinta Costa. Ele e o Danilo. Sabia que iam dar frutos. E deram. E vão dar frutos, com certeza, em termos econômicos. O Danilo já deu. E... E... Alexandro vai pelo mesmo caminho. Vai até Lisca. Ali uma cueca no jogador, mas perde a bola. Bola para Benzema. Benzema tem nada mais a fugir. É Marquinhos que chega primeiro. Benzema aí, insiste. E não desiste. Nani. Bola para Jackson. Jackson para Monteiro. Assiste bem para a Talisca. Tudo isso que vai fazer. Passa em Jackson. Jackson vai para Monteiro. Olha a jogada. Olha a jogada. Vai Monteiro. E a bola desbata através de um jogador da defesa deles. Eles conseguem. São jogadores muito rápidos. Jogadores com muita qualidade. Jackson. Oh my God. Jackson. Já passou. É o segundo. Que defesa de casilhas. Meu Deus. Que que é isso? Oh meu. Este Jackson está muito... Muito lixadão. Que contratação, amigos. Que contratação. Não já era bom. Então agora esqueçam. Esqueçam tudo o que vocês já viram. Nani. Oi Nani. Não faças isso. Nani. Sério. Outro. Oh my God. Sério. Seus. O guarda vai embora. Ai. A Zé era para estar para o lado. Oh my God. Que jogada. Que jogada. Vale a pena ver este Seus a jogar. Não vale. Sigam lá aí nos comentários. Se fala ou não vale a pena. Acho que sim. Eu acho que sim. Acho que não é só FIFA encher choriços. Vem o futebol. Vocês aqui veem o futebol. E se eu vos posso ir. Claro que há melhores jogadores que eu. De certeza absoluta. Muito melhores jogadores que eu. Mas assim. A gravar vídeos. Não se vê muito. Não é não amigos? Para. Andar Nani. E o Seus a encaixa. Puranicamente. Vocês podem ver. O último time. O último jogo que eu gravei. Foi naquela. Aquela. Agora estou me lembrado. Da temporada que tem o Slimani. Já saiu a semana passada. O vídeo. Não joguei FIFA até. Desde aí amigos. Gravei só. Não joguei. Se eu sei que se treinasse. Ainda conseguia ser um pouco melhor. Sem a certeza absoluta. Porque isto com treino. É tudo muito base. Na base do treino. Olha 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 olha. Mas quando. Eu quando eu fico também assim muito tempo. Como tenho muitas horas de FIFA. Não é só deste FIFA. Dos outros. Já tenho muitas horas de FIFA. E. Normalmente quando. Quando vem cá. Se grava logo no primeiro jogo. A coisa normalmente. Às vezes até que pode correr bem. Ou pode correr mal. Se você está motivado sempre a jogar. E quando estás motivado. Porque já não jogas há bastante tempo. Até aquela vontade. Ainda desgaste melhor. Não sei. É que coisa corre melhor. Nani. Que bola. Bola para o Monteiro. O Monteiro vai perder. Muito perigo. Olha mas é má. Mas é má. Joga para frente. Também no quarto. Marquinhos. David Lois. David Lois. Olha o Quaresma que bola. É difícil ele tirar na bola. Um 5 stars que eu move. Amigos. Quaresma que há. Uma carta laranja do Quaresma. Cuidado que o bicho. Só que é muito a cara. Danilo. Bola para o Casemiro. Ah. Curiosamente. Seu alto. Monteiro. Quase quase. Chegava para emendar. Isto talvez é má. Para dar. Vem Talisca. Talisca vai girar bem para a esquerda. Para o Alexandre. O Alexandre vai já jogar na frente para o Monteiro. O Monteiro já passou por um. Já passou. Ui. Meteu dois no chão. Não. Talisca. Bola para o Jackson. Vem. Boa posse de bola. Ui Nani. Ui Nani. Ui. Calma. Oh my God. Não. Mas é. Eu vou-me embora. Vou-me embora. Não vou nada. Não vou nada. Vai brincar. 2-0. Vai buscar. Jackson. Que trabalho. De Alexandre. E Jackson. Que baliza a merda. Já estava. Casa ilha sentado. Já estava todo mundo. Meio que perdido. Ele também. A facilitar completamente. O meu adversário. Está a facilitar. Os seus carrinhos. A toda hora. Carola. Bele. Vamos tentar manter a concentração. Amigos. Com o gol deles. O 2-1. É sempre muito perigoso. Olha Neymar. Já passou. Deve ter travado em falta. Aqui Marquinhos. Vem. E não deixa passar. Ela é importante. Era perigoso. Curiosamente para James. Já passas. Já passas daí. Né? Era o passas. Vai Montero. A dar a bola já para Talisca. Talisca é com a passada larga. Vai fazer Talisca. A ver do outro lado do campo. Nani. Será que Nani agarra? Já está. Parece que tem cola a bola. Nani. Bola para Montero. Bola 3 para Nani. Pode ser o cruzamento de Nani. Jackson. Quase. 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 Se não fosse o quarto de Marcelo. Tínhamos o terceiro gol. O que é Nani? Não sei como, apareceu sozinho do outro lado Era Benzema Era Benzema Aí está Foram 4 jogadores O Odiscila a defender de forma errada Fazer pressão Puxei um jogador errado Podia ter dado golo Para um adversário Aí está Marcelo Bola para o Neymar, que classe o Neymar O Neymar que esteve naquele episódio negro Na Copa da América também Ser protagonista Nesta vez por mais razões Não sei, quer chegar com 4 jogos e não pôde jogar Não sei como é que é, o Silvio está a gravar Ainda o Brasil não jogou Por isso, se vocês tiverem a ver este vídeo Depois do Brasil ter jogado Não sei como é que vai ser o Neymar O Brasil sem Neymar Já foi um jogo e o Brasil conseguiu ganhar Vamos ver o que é que o Brasil consegue fazer Sem a vedeta Sem uma vedeta Porque neste momento Tirando o Neymar Eles são todos Olha, brinca, brinca São todos bons jogadores Já sabemos que os brasileiros Têm sempre uma boa seleção Muito forte Dos melhores do mundo Mas sem a vedeta Mas sem a sua vedeta Neste momento É uma baixa muito importante Para o Brasil Vamos ver o que é que O Brasil vai jogar Com... Deixa eu ver se a Sousa não se... Se está lembrado Não, não me lembro Não me lembro com o que é que o Brasil vai jogar Eu não percebo também O Dunga tem umas opções um bocado estranhas O Hulk não foi convocado O David Luiz só agora no terceiro jogo É que foi titular São opções É certo Tudo é com o treinador Mas... O Hulk não foi convocado Amigos Isto é o Hulk E Neymar De um de cada lado E mais nove Vão ver Se está enganado A capacidade do Hulk é... É fulminar Monteiro E era grande Passa para o Coresma Quartamente não percebeu Ficou agarrado à relva As ilhas Ui Daniel aqui com o domínio Eficiente Bem jogado Olha para Casimiro Olha para o Coresma Já está em Jackson Jackson vai abrir para Nani Olha isso Olha a árbitro Veja lá isso Casimiro Que nem quanto de potência de remate 83 Olha o Jackson 91 Deixa eu ver Vocês não sabem até livros É um facto Isso aí É ser o meu maior Se não no FIFA É uma maior Não sei bater porquê Porque nunca treinei Tipo isto é uma cena Que tem que se treinar Amigos É uma cena Que eu nunca sugo Foi desde um FIFA Quer dizer Sei bater aqueles livros Que é só carrar na bola Um toquezinho Aqueles livros perto Aqueles mais fáceis Esse eu bato mais ou menos Agora dar efeitos Para a bola subir Para a bola descer Isso Eu não sei Há pessoal que é exímios Acho que Com um certo jogador Não falha Tem 100% De eficácia nos livros Olha o Vela Pode ser muito perigoso Atenção Silvio O jogo ainda não está ganhando Falta bastante tempo E está Já meses a reduzir Aos 89 2 a 1 Silvio aqui A facilitar Também o modo sério Procurar Vem com o Vela A romper Vamos tentar já Pôr o ultradifensivo Alô no contra-ataque Tentar trocar a bola Não é da defesa Que o Jesus não gosta De fazer isso Apesar Tinha toda a legitimidade Para o fazer Porque ataquei todo o jogo Fiz pelo resultado Eu gosto de guardar a bola Na frente Vai Jackson Bola para Com a Resma Olha meu bem Marcelo na raça A tentar Cortar Já passou o coragem Ui Acabou amigos Se eles não guardavam A bola atrás Se vai lá E marca o outro Perceberam ou não? Assim é que se prova Que é melhor Pá Aqueles jogos Que De aflitos Marcaram um gol Por sorte Mas eu nunca faço Uma contenção De bola atrás Há muitas vezes Se eu sou já Para levar os jogos Em que jogadores Chegam lá Marcam um golo Dois golos Marcam um Dois golos Estou desconcentrado A jogar mal E ele realmente A jogar bem A partir daí Começam a trocar a bola Atrás Tal, 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 tal Mas as trocar a bola Atrás Sem avançar No meio-campo Amigos E o FIFA Neste aspecto Quando tu paras Com um jogador Que faz isso Poucas alternativas Tens Tentas fazer Porção, porção Porção Mas A maior parte Do tempo Se ele estiver A passar a bola Atrás É passado mesmo No meio-campo Defensivo Delos E marcar a bola Sempre Está feitinho Amigos 3 a 1 Agora ficávamos aqui A noite toda Se calhar A jogar o ultimamente A fazer vídeos Para vocês Mas está feito Mais um episódio Amigos Espero que vocês Tenham gostado Deixem aquele apoio Épico Mais uma vitória Amigos Faltam 4 Será que vocês Conseguem fazer 4 vitórias Para ser campeão Para terminarmos Em grande Este FIFA 2015 Amigos Temos ido tão perto De FIFA 2016 Não sei Era interessante Jackson Martins Melhor em campo Como é óbvio Marcou dois golos Quaresma ainda marcou um Era no trabalho De Quaresma E está feito Amigos 11 remates Vocês já valem 60% para o esbolo Sempre muito importante E mais um episódio Épico Amigos Deixem aquele apoio Já só vão tentar chegar Aos 400 e 500 likes Era épico Porque isto sem vocês Não tem graça nenhuma Até à próxima E Fui Ha